O capítulo 2 ilustra vividamente uma das verdades apresentadas no capítulo 1. Deus vai dar a terra de Canaã a Israel. A confissão de Raab e o relatório dos espias demonstram que até mesmo as cidades mais poderosas não conseguirão resistir ao poder do Deus de Israel. É assim mesmo que acontece. Se Deus prometeu algo para você, nada nem ninguém impedirá de você tomar posse da promessa que Deus fez a você. A pessoa central da narrativa deste capítulo é uma mulher. Uma mulher prostituta e que não pertencia ao povo de Deus. Isso é surpreendente, isso é bonito. Ela é ativa na história, recebe os espias, os esconde, despista quem os quer encontrar e ainda diz como está o ânimo das pessoas de Jericó em relação ao povo de Deus. Aqui, amigos, temos um claro recado de Deus para nós. Deus pode usar as pessoas menos prováveis para fazer com que os seus propósitos se cumpram na história. Eu chamo a sua atenção para um princípio importante. O modo como o povo de Deus vive e as ações do Senhor com o seu povo são acompanhadas por gente que ainda não participa do povo do Senhor. Escute as palavras de Rabi. Todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Nós aqui também ficamos sabendo de muitas outras coisas. E ao ouvir isso, perdemos a coragem. E estamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês é tremendamente poderoso. Amigo e amiga, acredite por favor. Deus está à frente de sua vida e Ele pode dar a vitória para você. Bençãos do Pai no dia de hoje. O Pai no dia de hoje.